Eu declaro encerrada a votação e solicito a Secretaria-Geral da Mesa que divulgue o resultado no painel da comissão. Votaram sim 18 senadores e senadoras, votaram não 9 senadores ou senadoras, nenhuma abstenção, total 27, está aprovada na comissão de Constituição e Justiça, a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça, a matéria segue direto para o plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.